Prepare-se para uma trilha de concursos. Nós já falamos isso anteriormente, então a ideia é, se eu tenho que ser reprovado em média em dez concursos para passar no meu décimo primeiro, ainda bem que esse concurso que eu tenho agora em fevereiro, em julho, em agosto, em dezembro, aconteceu, eu fui reprovado, faltam nove. Depois que você passa, você olha para trás e diz, pô, valeu a pena, valeu a pena de verdade. Então é menos o concurso da minha vida, sabe? Eu não lembro como é que era, acho que era Valéria, do Carrossel, que ela era super apaixonada por tudo. Não dá uma de Valéria, achando que isso vai, sei lá, mudar radicalmente a sua vida, porque não vai. Você vai entrar no serviço público, vai ter desafios ainda lá. Ai, Alisson, eu vou entrar no serviço público, vou continuar lutando pelas coisas. Vai! Por que tu escolheu a carreira de psicólogo? Então precisa ainda. Cuidado. Prepare-se para uma trilha de concurso. Então prepare-se para cair e levantar. Tinha uma metáfora que eu usava bastante, e as metáforas são boas para nós mantermos um bom diálogo, uma boa comunicação, que é o seguinte, você está ali entrando em alto mar, e você está procurando sua terra firme, sua ilha. Você vai ser derrubado por inúmeras ondas. Inúmeras ondas. Só que se você parar, meu amigo, a onda leva. Já era, o mar leva lá para o fundo. Acabou a sua história. Olha, se você continuar em movimento com a cabeça erguida, não só você vai conseguir transpa... transpa... ultrapassar... Preciso voltar a estudar português. Não só você vai conseguir ultrapassar essas ondas, como você vai conseguir ter uma direção. Então você chega mais cedo, você chega mais rápido. Então pense numa trilha de concursos. E uma coisa que eu sempre digo, minha gente, a natureza não dá saltos. A minha tia Tânia falava na segunda série que eu era bom escrevendo. A tia Nádia me deu uma medalha de honra ao mérito. Diz que eu era um aluno aplicado, inteligento pra caramba. Minha mãe, acho que eu sou muito inteligente. A banca está nem aí pra você. Está nem aí. Isso é um mito que você tem. Então se você acha que você, de uma hora pra outra, magicamente vai entrar lá no ônibus e vai direto pra janela, não vai. Ai, meu querido, você vai comer muito sabão ainda antes. Primeiro pra aprender a parar de falar tanta besteira. E segundo pra ganhar experiência. Está achando que aquela história de Romário é real? Romário dizia, olha, o papai do céu quando olhou pra mim disse, esse daí é o cara. Cara, Romário treinava na ilha de Mocangue, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim. Forte pra caramba, mas era franzino. Cara, treinava dia, manhã, tarde e noite. Era direto, era direto. Não tem essa história de, olhou, eu sou especial. Tu é especial pra você, pra tua família. Talvez pra mim, mas pra banca tu não é mesmo. Então humildade aí. Cai e levanta, cai e levante, aprenda e adapte-se. Outro ponto importante que faz com que muita gente desista dos concursos públicos é aceite frustrações e falta de apoio. Ai, Alisson, minha família não me apoia. Sim, e daí? Ai, minha esposa não me apoia, meu marido não me apoia, meus filhos não me apoiam. Se isso te prejudica a ponto de você não conseguir estudar porque eles drenam sua atenção, eles querem que você faça XYZ e a causa é justa, não estude pra concurso. Você não consegue servir a dois sonhos ao mesmo tempo. Tranquilo? Orientação minha, pode seguir se quiser, se não quiser seguir, tranquilo também. Não tô aqui postando nenhuma regra absoluta, não. Agora, eu tenho recebido muitas críticas com relação a isso. Pô, Alisson, eu queria que minha família me apoiasse. Eu também queria que a minha tivesse me apoiado quando eu fiz o meu concurso. Não sabiam nem pra onde eu tava fazendo e passei. E deu certo, porque depende de você. Se tu tá procurando a família pra te dar segurança, meu amigo, faz terapia! Se você tá procurando a família ali pra te dar um suporte, pra perguntar todo dia, e aí, como é que estão os estudos? Tu não vai aguentar uma semana. Depois do terceiro, quarto dia, tu vai começar a se sentir cobrado. Ah, meu Deus do céu, a família tá me cobrando. Ninguém tá falando nada, mas eu sei que eles tão me cobrando. Aquela minha tia velha e encarada, porque sempre tem uma tia assim, graças a Deus na minha família não teve, mas geralmente tem, tá querendo, né? Ah, sei lá, pô, ganhei na Mega Sena, ganhei um carro, ganhei a Copa do Mundo e não sei o quê. Mas passou num concurso público? Não passou. Então ela vai continuar cobrando. Sabe, é ela. E digo mais, depois que você passar num concurso público, ou ela continua te cobrando, ou seja, não mudou nada, ou ela vai virar sua melhor amiga. Ou seja, é interesseira. Não vale. Você tá fazendo isso por você. Esquece a história de querer apoio dos outros e apoio. Eu treino guerreiros aqui, máquinas mortíferas. Então vocês estão prontos pra guerra. Imagina alguém lá na guerra dizendo, assim, tanta saudade da minha família. Caraca, a família não... Ou numa Copa do Mundo? Saudade da minha família e, caramba, vou bater esse pênalti aqui, vou dedicar pra eles. Mas será que eles estão assistindo? Acabou, seu pensamento já foi embora. Você tem que se concentrar no seu sonho, na sua tarefa, no seu objetivo. Maravilha, então aceite frustrações e falta de apoio. E o Socrates falou, claro, esse cara é inteligentíssimo. A tia que foi no trenzinho da alegria. Sempre tem uma tia que foi no trenzinho da alegria, né? Só sei que há, sei lá, sem paciência pra isso. A sua história é única, mas você não é tão especial assim. Somos mais de 6 bilhões de habitantes nesse grande planeta. E se tem alguém que é especial, esse alguém sou eu. Não é você, né? Peraí, mas eu tô pensando isso, mas a outra pessoa do outro lado tá pensando isso também. Então ninguém é especial. Para com isso achando que o mar vai se abrir pra você. Não vai. Na verdade ele vai se fechar, vai começar a trovejar. Vai começar a ter uma chuva de... Deixa pra lá. Mas é uma chuva terrível. Que você vai dizer, não, pelo amor de Deus, isso aqui é uma provação. É. Aí tem aquela história. Os humilhados serão exaltados. E aí a pessoa, humilhada, humilhada. Não, meu amigo. Não são os humilhados que vão ser exaltados, não. Os que trabalham vão ser exaltados. E ainda assim, nem todo mundo que vai estudar pra caramba vai conseguir o resultado nesse momento. Então, toma um pouco de cuidado com esses mitos que a gente acaba acreditando como esperança. Isso aí tem a ver com a questão do controle. Se o locus de controle é interno, não tem essa história dos exaltados. Os humilhados serão exaltados, não. Eu vou lá, faço e aconteço. Se não der certo, eu tento outra coisa. Mas eu vou lá e resolvo a parada, meu irmão. Tá ligado? Enquanto que no locus externo é o contrário. Não, os humilhados serão exaltados. Vou continuar aqui na minha, em penitência, apanhando, 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 apanhando. E apanhando, e apanhando, apanhando, apanhando. E aí uma hora alguém vai olhar pra você e vai dizer, esse é o cara. Bota ali na janela, esse daqui é o cara. Não vai acontecer, isso é burrice. Burrice. Pare de se comportar como consumidor. Seguindo com a nossa apresentação. Vamos lá. Menos redes sociais é igual a mais vida. Ah, Alisson, eu acordo, aí eu vou pro Facebook, aí fico. Usa esse seu dedo gordo pra compartilhar nossas publicações. Essa nossa transmissão faz isso. Brincadeira. Se não quiser, não faz, não tem problema não, mas eu gosto disso. Então fica à vontade. Brincadeiras à parte, tu acorda e vai pra uma rede social, tu passa quantos minutos no dia? Junta isso pela semana. Tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Twitter, tem Snapchat, ainda existe? Não sei. Orkut, enfim. MSN, Mirk, eu sou um pouquinho mais antigo que vocês. Reduza isso. Ah, mas eu gosto de me sentir vivo, seguro. Acerta uma questão difícil, tu vai se sentir bastante seguro. Tô brincando. Não vai dar tanto prazer quanto a rede social. Mas é um buraco sem fundo. Certo? Ah, política. Adoro falar de política nas redes sociais. É legal, é legal. Deixa eu contar uma coisa que minha esposa fez comigo. Contar aqui pra vocês. Ela tornou durante um tempo, na época que eu tava inflamado com relação a essas questões políticas, as minhas publicações ela botou como sendo pessoais. Então toda vez que eu publicava, só aparecia pra mim. Isso já tem alguns anos. Quem conhece um pouco da minha história sabe da minha trajetória no Ministério do Planejamento, o quanto que eu não gostava de algumas coisas que aconteciam lá dentro, e o quanto que eu deixava isso claro pros nossos alunos. Certo? Hoje diminuiu, graças a Deus. Fiz terapia. Enfim, voltando pra cá. Então eu passei um mês e meio nessa brincadeira. Eu postava, caraca, meus amiguinhos, cadê eles? Não curtem nada o que eu escrevo? E aí ela falou, Alisson, é o seguinte, pra evitar que você se empolgasse tanto, dando uma opinião a outra pessoa, dando outra, e aí isso virasse um ciclo sem fim, pra evitar isso, pra que você se concentrasse nas coisas que precisava se concentrar, eu botei lá. E o abestalhado, né? Acabei não, minha inteligência pecuária, fantástica, acabei não notando isso, e a coisa foi, foi andando. Depois de um mês, eu notei, pô, tem uma coisa errada, mas assim, eu percebi que meus diálogos se tornaram mais curtos. Numa rede social, se você tem um reforço, meu amigo, você vai longe. Vai longe. Então, o que é a prioridade pra você? Não é passar no concurso? Se quiser, até tranca o seu Facebook. Não tem problema. Tem muita gente que acaba fazendo isso. É uma opção. Ah, não quero que ninguém saiba que eu tô estudando. Tudo bem, tudo bem. Não vou ser moralista aqui e dizer, não, tem que assumir isso. Não, isso não é filho, não. Filho você assume. Agora, concurso, fica à vontade. Tá certo? Reduz as redes sociais. Vai por mim que isso...